Olha, tem um outro caso do quadro Tá Complicada a Situação, mas antes eu vou interromper a programação pra abrir espaço pro repórter Índio Maringá, porque tem um caso ainda mais complicado a situação do que o outro caso complicado a situação que a gente ia trazer agora. E a questão aí é muito séria, Índio, envolve questão de saúde, parece que o bicho tá pegando na UPA Zona Sul, faltam médicos, tá confirmada essa informação, Índio? Qual que é a situação aí neste momento? Boa tarde. Olha, boa tarde a você, Eduardo Santos, boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Eduardo, a situação aqui é complicada, a situação é difícil e os pacientes, as pessoas esperam que você possa chamar, Eduardo, a atenção dos responsáveis por essa fila. Dá só uma olhada nessas imagens que o leque está fazendo. Olha, pessoas que estão desde a parte da manhã esperando um atendimento médico. Agora há pouco estava lotado aqui a Sandra Quadros de Melo, que é telespectadora nossa, ela que ligou pra você, mandou uns vídeos. Chegando aqui, ela conversou com a nossa equipe, um outro senhor que estava aqui estava indignado. E durante, Eduardo, a espera pra poder entrar ao vivo, um diretor, um dos diretores, ele não falou o nome, ele veio aqui pra conversar, pra saber por que nós estávamos aqui, que estava tudo sendo certinho, estava tudo atendido, mas ele acabou levando invertida. Chega aqui, Marcelo. O Marcelo, ele está desde a parte da manhã com a esposa dele sofrendo. E aí, ele questionou o diretor, falou, pera um pouquinho, desde a manhã o senhor não apareceu aqui pra querer saber, pra melhorar o atendimento. Agora o senhor vem tentar atrapalhar o trabalho da imprensa? Aí o rapaz saiu, não teve o argumento, e o senhor revoltado, inclusive o senhor foi aplaudido pelos outros pacientes devido à indignação do senhor. É verdade, porque a gente fica vendo a situação do povo. Eu estou com a minha esposa aqui, entendeu? E chegamos aqui depois, mas teve mais pessoas aqui que estão aqui quatro horas, cinco horas, não sei lá quantas horas estão esperando o atendimento, e está esse aqui, esse problema aqui que a gente sabe. Eles alebram o que pra essa falta de... Não, 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 ô índio, você me perdoa, mas eu não sei me responder isso. Eu só sei de falar, aquela hora que ele veio questionar você aqui, entendeu? O senhor questionou ele? E aí eu questionei ele porque eu falei, me coloquei, eu falei pra ele se colocar no nosso lugar, e se ele tivesse algum parente dele aqui, se ele estaria indagando você aqui pra você fazer o seu trabalho. Eu falei, me perdoa de eu atrapalhar, mas se você tivesse um parente seu aqui esperando, você estaria aqui, na mesma situação, querendo atrapalhar o trabalho do rapaz aqui, do índio? Eu falei isso pra ele, e ele pegou e ficou todo nervoso, eu fiquei indignado, me exaltei, pedi perdão pro pessoal aqui, se algum deles tivesse contra mim, eu pedi perdão, mas todos me aplandiram, mas longe de mim, se aplandido, mas aqui a gente tá por todos, a gente tá por todos, tá aprendendo todos aqui. A gente tá com uma esposa doente, Eduardo, inclusive ele foi até o HU, né, a esposa dele estava sentindo dores, ele foi pro HU, chegando no HU, que falaram? Falaram que era só uma emergência que tinha que vir pra cá, entendeu? E aí a gente chegou aqui, chegou aqui e ela tá aí esperando aí, até agora, até esse momento aí. Quem ligou pra você e mandou os vídeos, é, obrigado Marcelo, é a Sandra. Sandra, a sua indignação é a mesma? É a mesma, nós chegamos aqui por volta de 9 e 15 da manhã, na recepção é atendido rápido, não fica, entendeu? Aqui na recepção, só que a gente manda, é mandado pra dentro. Chega ali, eles passam numa triagem, que onde é muito rápido o atendimento, e você fica aqui, e você fica aqui ser atendido, entendeu? Aqui, a gente já tá há três, a gente já tá há três ou quatro horas. Tá, conversa com o cara ali, olha, a gente tava, conversa com o cara ali. Vai recognise, ele pode colocar o vió fornei errado? Ele tá filmando, disguise, então tá filmando, ele tá filmando. Vaiatence, ele tá filmando, vaienecer, ele tá filmando, ele tá filmando, ele tá filmando, ele tá filmando aí, negócio, ele tá ofendeu trabalho? Carodice só precisa, não blaming. Ele tá demorando pra soberbo, ele tá, nãoструкto, nãoaaSoco, não деньги. Eu não tô visando mais. Porque que tá demorando, por que que tá demorando? Você não tá fazendo o seu trabalho? Quer falar, não quer falar? Ele tá trabalhando, ele tá trabalhando. Olha, tá aí, Eduardo, olha, esse... É complicado. Ricardo, essa foi a resposta que nós tivemos. A pessoa chega aqui, como a Sandra disse, ó, ainda tá lotado, né? Ó, aliás, tem, olhando assim, tem poucos, mas quando você abre a porta, é que a situação se complica. Tá aqui, ó, não entrasse a autorização, não entramos, queríamos uma resposta do rapaz que diz que é um dos diretores, mas essa é a resposta que nós obtivemos, cara na nossa porta e na sua também, né? Exato, porque você fica aqui duas, três horas pra esperar um atendimento, tem pessoas que vieram de Mandaguaçu, tem pessoas que vieram lá do Zona Norte, que também tá lotado e sem condições de atendimento, e as pessoas ficam aqui. Teve uma senhora logo que nós chegamos, ela foi embora andando, porque desistiu do atendimento, dali a pouco ela chegou sendo escorada de cadeira de roda, porque não aguentava de dor. Então a gente quer um pouco de respeito, porque nós pagamos imposto, nós também temos direito a um bom tratamento. Nós não estamos aqui de brincadeira, a gente não chega aqui nesse pronto atendimento pra brincar, entendeu? A gente chega porque a gente tá sem condições. Daí você vai perguntar pro pessoal da enfermagem o porquê que tá demorando. Me falaram que a média de demora hoje seria de três horas. Três horas? Três horas pra atendimento. Eu falei, mas por quê? Ah, mas nós temos quatro médicos. Eu fui de sala em sala pra ver se tinha os médicos. Não tinha, tinha uma médica só atendendo, entendeu? E daí eu liguei na ouvidoria, num 5,6, e reclamei, né? Fiz a queixa na ouvidoria. Daí a menina pegou, logo apareceu o médico, não sei da onde, do além. Apareceu pra atender a gente aqui. Então é isso que eu vi. E não foi atendido ainda. Até agora não. Não, não foi atendido até agora. Ô índio, bom, o que nós estamos vendo até agora, deixa o índio na agulha. Tão tentando aí tapar o sol com a peneira. Na hora que o índio Maringá chegou ali pra fazer a reportagem, o diretor contou uma mentira pro repórter índio Maringá. Atenção, secretário de saúde da cidade de Maringá. O senhor sempre atendeu muito bem a nossa equipe. Sempre atendeu muito bem a nossa equipe. Os casos de emergência que nós encaminhamos... É o Zair Briato, né? O nome do secretário, né? Isso, né? O Zair Briato. Biato. Toda vez ele atendeu muito bem a nossa equipe. O senhor secretário, o senhor tá sabendo disso aí que tá acontecendo. Precisamos que o senhor intervenha e tome providências. E dê melhores orientações também pro pessoal aí de como atuar. Diretor de unidade de saúde não pode mentir pra imprensa. Isso daí é mentir pra população. E essa é uma maneira, ela é muito desrespeitosa de agir. Isso não pode ser admitido. O cara foi lá, abordou o índio Maringá e falou O que você tá fazendo aqui tá tudo normal, não tem nada de errado aqui não. Como ficar mais de três horas numa fila esperando o atendimento? Não é algo de errado. Isso não tá certo não. Ainda bem que o povo ali interviu a favor da nossa equipe. E já desmentiu ali o diretor de imediatamente. Não sei se é o diretor mesmo que falou com o índio. Alguém ali da UPA que não quis se identificar, não quis dizer o nome. Só foi e bateu a porta na cara da nossa equipe. Agora bater a porta na cara da nossa equipe, tudo bem. A gente é profissional, a gente aguenta. Agora bater a porta na cara de cidadão maringaense que tá procurando atendimento de saúde, isso a gente não pode admitir. Ô índio, coloca pra mim o índio Maringá aqui ao vivo. Agora o bicho vai pegar aqui no programa. Bateram a porta aí na cara da Sandra também, ô índio? Dessa cidadã que tá aí em busca de atendimento médico? Isso, Eduardo. Bateram a porta na cara da Sandra, bateram a porta na cara do Marcelo. Chega aqui, Marcelo. É, coloca eles falando. Eu quero ver eles falando. Eu quero a palavra deles. Bateram, pergunta pra eles. Quer dizer, bater a porta na cara de vocês, o que vocês precisarem de atendimento, né? Não, é o que eu tenho... A hora que ele veio fechar a porta aqui, eu falei pra ele deixar aberto pra vocês mostrar. Aí o que eu questionei eles? Ele não tá trabalhando? Ele tá fazendo o papel dele lá dentro. E vocês tão fazendo os seus. Eu falei, deixa ele tá trabalhando. Se tivesse bom, nós não estaríamos aqui, né? Ué, é lógico, ué. Vocês tão fazendo o papel de vocês. Aí eu queria que vocês filmassem lá. Embora vocês já tinham filmado. Mas a realidade é essa. Não adianta esconder os podres. Quer esconder a realidade? Esconder a realidade e jogar por debaixo do tapete. Essa é a verdade. O ditado... Olha aí, isso acaba... Quer dizer, você vem procurar um atendimento, procurar saúde e é tratado dessa forma? Não, você é tratado como lixo, né? As pessoas aqui, elas não têm atendimento nenhum. Tipo assim, igual eu te falei, a demora é muito grande, a gente não precisa disso. Quando as pessoas chegam aqui, aquelas realmente estão precisando do atendimento público, entendeu? E não são bem tratadas. Mas, infelizmente, é a realidade do nosso país, né? Deu para entender? Agora, da nossa cidade, é muito complicado, desde que a gente não deveria, né? Deu para entender? Agradece aí a Sandra, hein? Agradece aí a Sandra. Eu preciso que alguém da prefeitura dê uma resposta presente agora. Para...